Esses são três livros para quem quer começar a estudar filosofia, parte 2. Começando com o livro sobre a brevidade da vida. Nele, Sêneca, filósofo estoico, traz ensinamentos sobre como lidar com o tempo e como perdemos a oportunidade de viver a vida com mais profundidade por causa de erros, apegos, inconsciência e automatismo. A República é um livro com um dos diálogos mais famosos de Platão, no qual ele vai tratar sobre o que é a justiça, como podemos construir uma sociedade justa e quais os maiores fatores que dificultam. Para isso, ele cria uma cidade ideal. E por fim, mas não menos importante, A Voz do Silêncio é um livro com ensinamentos sobre como lidar melhor com a nossa mente, compilados da filosofia oriental através da filósofa Helena Blavatsky. E aí, gostaram da dica? Conta aqui pra gente nos comentários qual desses três vocês já leram.